Vou sair de noite Pois tem lua cheia Vou sem companhia, pois estou sem medo Pois a lua é cheia Vou olhar a dica e todo prateado Vou sentir orvalho nascer e brilhar Pois a lua é cheia Vou cantar o lar, uma canção antiga Vou sonhar venturas que nunca vivi Pois a lua é cheia Vou correr na grama, tirar os sapatos Vou gritar bem alto, quero ser feliz Pois a lua é cheia Se alguém me vir e pensar besteira Darei a desculpa que fiquei maluca Pois a lua é cheia Vou sair de noite Pois tem lua cheia Vou sem companhia, pois estou sem medo Pois a lua é cheia Vou olhar a dica e todo prateado Vou sentir orvalho nascer e brilhar Pois a lua é cheia Vou cantar o lar, uma canção antiga Vou sonhar venturas que nunca vivi Pois a lua é cheia Vou correr na grama, tirar os sapatos Vou gritar bem alto, quero ser feliz Pois a lua é cheia Se alguém me vir e pensar besteira Darei a desculpa que fiquei maluca Pois a lua é cheia Pois a lua é cheia Darei a desculpa que fiquei maluca Darei a desculpa que fiquei maluca